Olha, como é que eu posso ter certeza absoluta a respeito daquilo que não se vê? Sabedoria, profecia, ciência e discernimento. Esses quatro carismas nos fazem enxergar lá. Eu dizia ontem, o discernimento, você vê a casca. O que você não vê é o cerne. Então vem uma palavra de profecia. Por exemplo, essa grande profecia que nós precisamos tomar como uma profecia de fato. Até porque ela está explicitada num categórico imperativo afirmativo. Levantai-vos, vamos. Isso é uma profecia. É uma palavra que mexe com a gente. Que nos chama a deixar de ser molengo. Bolha, light, big brother, fraco, eliminador. Essa é a palavra de profecia.